Mas ela não tem coxinha. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é ver quem pensa no mistério. Quem está o sol? Fecha os olhos? Começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os conhecimentos. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra. E é comum que voa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas armas? A de serem verdes e copadas e de terem ramos. E a de dar fruto na sua hora. O que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a vela, que é a de não saber para que vivem, nem de saber que não sabem. Constituição íntima das coisas. Sentido íntimo do universo? Tudo isto é malto, tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e cenas quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um pago ouro mostroso vai perder a escolha. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado. Como pensar na saúde ao levar um copo à água das pontas. O único sentido íntimo das coisas? Elas não terem sentido íntimo nenhum. Não, não é ter a ver com Deus porque eu nunca o vi. Se ele quiser que eu ofereça a ele, sem dúvida que ele viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro me dizendo Aqui estou! Isto é talvez ridículo, aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não cumpriria de quem fala delas com o modo de falar e reparar para elas espumas. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora e minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o sol e o luar, para que ele chama o El Deus? Chama-lhe a árvores e flores e montes e o sol e o luar, porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores, flores e montes e sol e o luar, é que ele quer que eu conheça como árvores e flores e montes e sol e luar. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio. Obedeço-lhe a viver espontaneamente como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe árvores e flores e montes e sol e o luar, e amo sem pensar nele, e penso vendo e ouvindo-se, e ando com ele a toda hora. Aplausos Aplausos